Vê imagens do centro de eventos da UNOESC, ginásio da UNOESC em Joaçaba, para este confronto da 19ª rodada e confronto para a Ládia. A informação está ali autorizando. Autoriza o árbitro, rola bola, começa o jogo e está valendo. Tem Joaçaba e São Lourenço para você ligar aqui na LNF TV. Fala Evandro. Só para a gente complementar essa informação, Evandro, os times sonhando com a classificação, né? Olha a descida da equipe do Joaçaba, pela esquerda, o cruzamento, a bola passa e vai embora na rodada. Aí contra o descenso, aí a parada já é um pouco mais apertada. Já é o Bruno trabalhando bem. Fez um trabalho fantástico ali no São Lourenço. Parabéns, Marcelo. Fiquei muito feliz realmente com a notícia. Aí o chute veio do Biel. O Júnior Cousa, ele está lá em Novo Horizonte, na cidade vizinha, tá sabendo? Então, eu espero estar aí, meu parceiro. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência, meu irmão. Pancara, boa defesa. Boa, roubada de bola. Contra-ataque, dar e se serviu aqui na direita. Leozinho, pé direito, bateu para o gol na trave. Aí você tem que assistir, né, bicho? Isso aí. Olha o Leozinho, casa do sogro. Olha o chute cruzado, pega na trave de novo, no rebote para fora. Dia dos Pais, como é a LMF para você? Carregou. Está aí o Biel, bateu para o gol, jogou para fora. Essa o Bruno só espiou, hein? O Ismael está chegando também, está lá em Venâncio Aires. O Jean está em Feira de Santana, na Bahia. Carregou o Heitor, bateu para o gol, o Sérgio! Vai para a cobrança. Cobrado, vem o chute cruzado, finalização para fora. Que pancada! Rapaz, deu até saudade nessa, hein? Chapinha não pegou de chão. Que chão, irmão. Jesus! Jogadores vão saindo, nós vamos ouvi-los então. Fala aí, Evandro! Como faz? É como eles se arriscam. E eles erram também. Você viu o gol que o Chão de Melo quase invadiu a quadra? Eles erram também. Isso acontece. Mas tem que se arriscar, tem que teitar, né? Tem que ter o protagonista. Eu falo isso sempre. Tem que chamar a responsabilidade. Vamos ver o segundo tempo aí. Eles pouparam o gás. É isso aí. Pode custar muito caro lá na frente, né? Perfeito. Segundo tempo, enlamento para você. Olha o lançamento. Que bolão! Pé na esquerda, bateu para o gol! Pega bem, Bruno! Isso! Movimentação veio. Bate! Finalização de primeira do Fabinho. Tem muita gente brigando pelo título, hein? Imprevisível. Carregando aqui, Pedro Joaçaba. Clareou para o direito, bateu para o gol! Sérgio! É o Lulato. O Leozinho está se engalfinhando lá no ataque. Serjão! Espalma o goleiro! Está ligado, Bruno? Rápido demais! Que maravilha, garotinho! É o Darici. Tenta jogar lá para cima, além do Vitinho. Clareou para o esquerdo. Bateu para o gol! Gol! Gol do São Lourenço! Fabinho! Tira o zero do placar! Cortou ali! O Vitinho trouxe para a perna esquerda e soltou um canudo! A bola ainda desviou no Felipe Reis. Sem chances para o goleiro Bruno. Tentou a jogada, foi bem. Escapou da marcação, busca o corredor. Ainda o Fabinho por baixo, o Júlio. Sobrou na direita, chute cruzado! Tira a marcação, voltou. Finalização do Sodré! É a defesaça do Bruno! Tensão, ele começou. Dona Rezende falou que está 8 graus do Joaçaba. O Izeca falou que está 6 em Curitiba. Olha a pancada para o gol! Jogou para fora o Lolato! Sérgio, valeu, hein, Dima? Sérgio bateu para o gol, tira a defesa, afastou mal o Júlio. Wesley, dominou, bateu para o gol! Pega, Bruno! É como falta, né? Perfeito. Eles não estavam pedindo também um ônibus. Carregou, lindo lance, tocha! Jogou para fora! Teve desvio. Um pouco no chão, está bom? Olha a roubada de bola do equipe do Joaçaba. Dominou, bom passe. Demorou demais a hora da finalização. Tenta mais um giro! O pancada, a bola não entra! Clareou, bom passe. Júlio ajeitou, vem o toque para o gol. Bola vai entrando, Vitinho! Gol do Joaçaba! Vitinho! Para você de novo no replay, bola tocada. Conseguiu um leve desvio por ali. O Andrei, o Felipe Reis, e aí o Vitinho chegou, toca por último. Manda a bola profunda no gol! Nozango na marcação, a outra hora fica no quadrante. E na hora do Nozango ali, se perdeu totalmente. Olha isso! Olha a roubada de bola, olha a equipe do Joaçaba! Rafão! Gol! Gol do Joaçaba! Rafaão! Rafaão! Na falha da marcação do São Lourenço, sai de errada de bola. E aí o Claudinho entregou a bola nos pés do Rafão. E ele não perdoa. De pé direito, o tapa nela. Manda a bola profunda no gol! O Joaçaba vira o jogo! Claudinho recebe, serviu na ponta. Tenta o corte, perna esquerda, bateu, desvia. Lá vem o Bruno, direto para o gol, para o gol, para fora! O Senão ali atrás, quase que ele entra na quadra. É! Olha o chute cruzado, olha o gol de empate! Bruno! Chegou, não conseguiu pegar firme nela! O Bruno salva o Joaçaba! É fim de jogo na UNOESC! Vitória importante no Joaçaba de virada nos minutos finais. Dois para o Joaçaba, um para o São Lourenço. E de novo, se no final de semana passado, o São Lourenço foi salvo no último segundo pelo Espíndola. Agora, praticamente no último segundo, o Bruno aqui salva o Joaçaba contra o São Lourenço. Esse negócio de futsal é maluco, hein, Fabinho? Então, tal de salvar, né, meu amigo? E o Rafão também salvou, porque esse segundo gol aí foi... Três pontos aí.